Mera, todas as lives da Mário e o Brandão, a galera pede a sua sequência, tá? E a gente vai, faz! Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Chama, chama, chama a Mário e o Brandão, vai! Opa! A minha mulher viajou, deu vontade de ver Eu saí do carro escondido pra ninguém na rua ver A vizinha fofogueira ligou pra fazer intriga Disse que eu tava no bar, tratado de rapariga Eu amo assim a calma, isso é fuxico do povo Nem de casa eu saí Eu amo assim a calma, isso é fuxico do povo Nem de casa eu saí, isso é lance duvidoso Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Galera, suar a senhora Meu parceiro Nintinha e do sax Galera do Francisco de Atona A minha mulher viajou, deu vontade de beber Sai de casa escondido pra ninguém na rua ver Minha vizinha fofogueira ligou pra fazer intriga Disse que eu tava no bar, tratado de rapariga Eu amo assim a calma, isso é fuxico do povo Nem de casa eu saí, isso é lance duvidoso Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Eu vou chamar o Vá, isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar A minha mulher viajou, deu vontade de beber Sai de casa escondido Minha vizinha fofogueira ligou pra fazer intriga Disse que eu tava no bar, eu amo assim a calma Isso é fuxico do povo Nem de casa eu saí, isso é lance duvidoso Eu amo assim a calma, isso é fuxico do povo Nem de casa eu saí, isso é lance duvidoso Eu vou chamar o Vá Pra provar pra minha mulher que não é eu lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá E aí? Ela não quer acreditar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Que não é ela lá no bar Eu vou chamar o Vá, eu vou chamar o Vá Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar Eita, menino Esse Vá não presta não, viu, menino Por isso que a galera pede tanto É não? A galera insiste de pedir Esse Vá Isso aqui é mais ou menos Na live das rosas Uh Chegando mais assim agora